Pessoal, se vocês querem ajudar o canal e adquirir uma dessas preciosidades, confira a nossa loja do canal, os links estão aqui embaixo do vídeo. Temos camisetas, moletons e pôster, clique e confira a nossa coleção, links embaixo aí do vídeo. Fala pessoal, Shark e Toshinara chegando para mais batalhas em VGC 2021 aqui no canal, dessa vez usando aí um time de Tauros junto com o Colossal, tá? É um Tauros mais suporte, o suporte aí é o Tauros de Intimidate, Ice Ring de Surf e Giga Impact como golpes, tá? Mais o Protect aí, o Poco 7, temos um Agutitell também de suporte com Shadow Tag, Fake Out, Fall Play, Trick Ruin Protect, uma Celestila de Double Stability de Protect, um Colossal ofensivo com Weakness Policy, 3 ataques e Protect, um Hillabum 4 ataques aí com Assault Vest e uma Primarina com Aquajet, que é outra maneira de ativar aí o Weakness Policy do Colossal, tá? Também com Parish Song e Moonblast. Então esse é o time que usaremos nesse episódio e no próximo, simbora com essa batalha, go, go, go! Ok, vamos jogar aí contra o Vex, que está trazendo um time de Zapdos e companhia. Então temos aí Raichu para Redirecionamento de Golpo Elétrico, para Fake Out, Nuzzle e Afins. Temos aí também um Greensnall para Screens, temos um Hungru para Ser Chato, um Metagross e uma Fini no caso. Interessante, interessante, interessante. Como podemos fazer aqui neste primeiro turno? Argot e Theo prende o povo em campo, tem a possibilidade do Fake Out, do Fall Play e do Trick Room. Daria para começar com você qualquer coisa. O que mais daria para fazer? Vou começar com a Gotthel, acho que pode ser uma possibilidade razoavelmente boa. Ah, mano, complicado. Ou eu trago Colossal Primarina, porque aí eu já ativo minhas coisas. E mais dois no fundo. Talvez Rilabon. E por último... Acho que vou trazer a Celestila mesmo, trazer os quatro de baixo. Realmente não sei o que fazer contra esse time dele, mas tem duas ameaças gigantes, que é o Zapdos e o Metagross, com o suporte ali bacana dos demais, né? Então tem Raichu para suporte ser chato, tem... Quem mais ali? O Umbro. Nossa, o Umbro é o Senhor. O Umbro é muito chato. Grisdorzapdus, ok. Grisdorzapdus. Colossal e Primarina. E aqui temos possibilidades, temos possibilidades. Se... Eu acho que eu posso atacar esse turno. Na verdade não. Eu vou dar o Protect. E vou dar só o Moonblast no Grisdorzapdus. Só o Moonblast. Que eu tenho um certo receio desse Grisdorzapdus ter algum trick da vida ali. Eu não gostaria de tomar com o Colossal no caso, principalmente se for Leg in Tail. Então eu vou proteger o Colossal. Ele vai dar Fake Out na Primarina. E vem o Tandrusquique no Vaco, ok. Eu não pude me mover, mas por enquanto justo. Ainda tem a possibilidade do trick, mano. Fake Out Trick mais 2. Ou... Não tem trick. E ele tem Screens mais Spirit Break. O que é uma possibilidade. Ou ele tem trick e ele não tem Screens. De qualquer maneira, vamos lá. Vamos tentar, né. Vamos tentar. Eita, se tiver trick, é só triste. Somente triste aí. E não dá pra adivinhar. Ele pode ter Thunder Wave também, qualquer coisa, né. Também seria outra opção muito zolada. Protect nos Apdus. Aquajet no Colossal. Tinha o Regen ativado. Tinha o Regen ativado. Weakness Policy também. Não veio o Trick. Então ele provavelmente atacou. E também não veio o... Como é que fala? A Screens. Ele deu um golpe mesmo. Deu um golpe esse turno. A questão é qual. Só que foi o Spirit Break mesmo, justo. Fica mais um aí de Special Attack. Os Apdus estão pela metade. E fica a questão, né. Quais são os últimos dois? Quais são os últimos dois? Será que o Max Flair mais um mata os Apdus pela metade? Os dois golpes são neutros agora, né. Só que o Vocalife continua sendo o meu melhor golpe. Vou nos Apdus então. E vou dar Moon Blast no Grisnow. Vamos ver se tem Screens, né. E vamos ver se tem Screens. Scary Face. Então não tem Screens. O Vocalife continua sendo mais rápido, que é bom. Já era os Apdus. Vem o Moon Blast. Eu ainda tenho mais um turno do Dynamax. O Grisnow sobrevive. Tô sim. Mas, graças a Deus, o Vocalife. Eu esqueço do efeito no final do turno. Firmeza. Já era aí o Grisnow. Faltam dois. Eu ainda tenho quatro. Quem são os últimos? Tá pro fim, hein. E Raichu. Finny e Raichu são os últimos. E, sinceramente... Vai ser Max Quake no Raichu. Continua sendo mais rápido, independente do que aconteça. E vou dar Parish Song pra botar esse povo no timer. Não sei o que o Raichu me dê... Fake Out, né. Se não for o caso... No Fake Out, o Parish Song sai. Se não, eu vou tomar um golpe de graça com a Primarina. Então, vem o Dynamax aí. Dynamax dado. Ainda que mate o Colossal... Este turno... Se eu conseguir me lembrar do Raichu, já ajuda bastante. Mas ele vai dar só o Fake Out. Meu Quake. O Raichu sobrevive. Salvo pelo Fogo Sash. Meu Geyser. Meu Geyser. Já era o... Não, não era... Ok. Guilhão. Ok. E toma Steam Engine. Nossa senhora, é bom porque sobrevive um turno, né. E o Raichu... Ah, o Vocalive ainda tá ativo, verdade. Então aqui é praticamente GG, mano. Tem dois turnos de Fini. Em Dynamax. Em Dynamax. E eu tenho quase certeza que eu trouxe o... Que eu trouxe o Hillabum. Quase. Quase certeza que eu trouxe o Hillabum. Então é questão de esperar a Fini cair. Só uma questão de esperar a Fini cair. Vou dar o Mr. Bean, porque a essa altura você já fez tudo o que deveria. E eu vou dar Persong. Ele cancelou a batalha e é GG, porque de fato quem eu tinha atrás acho que já dava conta. Muito bom, muito bom, muito bom. Colosso, monstro, monstro. Eu vou caçar mais uma. Ok, vamos jogar agora contra o Rust, que está trazendo parte chuva, parte Trick Room. Então tem aí o Dreadnought e os Aptos pra brincar na chuva junto com o Politoad e mais um. E temos aí... Among Us, Politoad, Maruak e Porygon pra jogar no Trick Room. Praticamente é essa a formação. Praticamente, praticamente. Que não tem como... Na verdade, se eu trazer a Gutetale pra poder... Inverter Trick Room é uma possibilidade? Realmente é uma possibilidade? A questão são os demais que eu tenho que trazer. É a grande questão. Eu não cancelo o Spore, velho. Tem como. É possível. Só se eu tiver com o terreno da Primarina em campo. E se eu começar de Primarina, Gutetale... Pra prender o povo em campo, dar o golpe e trazer mais dois atrás, hein? Tipo, Colossal... Talvez o Taurus ou o Rilabum. Pode ser o Rilabum também, porque tem muito bicho de chuva ali. Vamos lá. Porque se eu prendo os dois primeiros em campo, consigo dar o Perjusong... E fico aí, tapeando os turnos. Começou Maruaki e Amungus. Ok. Maruaki e Amungus. Sabe qual é o ruim? Se eu tivesse começado com o Colossal, estaria super tranquilo. O problema... É que eu não comecei com o Colossal. É o grandissíssimo problema aqui. Vou tentar o Fallplay no Maruaki. Com você... Com você... Tento entrar com o Colossal? Ah, agora já foi. Agora já foi. Não vai. Vai dar Moonblast. E saiu o Fallplay? Tirou metade. Ok. Ele não deu o redirecionamento? Ele virou no Amungus, infelizmente. Cara, eu sinceramente pensava... Não, tudo bem que a Agotitel caiu. Contanto que eu não durmo. Mas eu vou dormir. Vai se curar. Bem, o que dá pra fazer é entrar com o Hilabum. Tentar acordar com a Primarina. E vamos tentar matar esse Maruaki. Vamos tentar matar esse Maruaki agora. Tá muito baixo. Realmente está muito baixo. Vou dar Max Quake no Maruaki. Vamos tentar só o Protect aqui na Primarina. Eu vou ter que dormir o torneio obrigatório. Não tem jeito. Realmente não tem jeito. Vou dar o Dynamax. Ele não saiu de campo. Redirecionamento no Hilabum não adianta. Porque o Ridge Powder não funciona contra pokémons de grama. E assim eu garanto que eu mato o Maruaki mesmo que ele dê Dynamax. Continuo dormindo. Veio a Light Switch. Que é uma bosta. Mas ok. Veio o Max Quake. E a gente aumenta a nossa Pest de Defensa que é bom. Veio a Light Switch e veio do Maruaki, né? O Poison, graças a Deus. Enquanto isso, a Mons vai recuperando parte da vida. Bem, vou dar o Max Darkness. Quanto faz agora com o golpe eu dê. Vou de novo tentar acordar. Vamos lá. Vamos lá. Tirar o Among Us. Os Apidus. Tem de novo a Light Switch. Golpe miserável. Mas eu tô mirando do lado mesmo. Vai dar um bom dano já nos Apidus. Baixa o Pest de Defensa e ainda dou o Moon Blast da Primarina. Ou não, né? Porque eu continuo dormindo nesse caralho. Enquanto o Maruaki continua curando. Vou de novo dar o Max Darkness. Pera aí. Vou dar o Max Darkness do lado do Maruaki. E vou dar aqui o Moon Blast do lado dos Apidus. Falta o Mungus Maruaki. Os Apidus e mais um. A Primarina já dormiu dois turnos. Sendo um deles o obrigatório. A qualquer momento eu posso acordar. Já baixou um estágio da Special Defense dos Apidus. Eu só se eu tivesse que eu tenho mais um Special Defense no Bilabon. E pode dar o Max Guard caso ele queira. Pera, não vai funcionar, né? Ah, Jesus. Eu não vou nem debochar porque eu já estive do outro lado, mano. Eu já dei golpe elétrico com Lightning Rodge Cup. Então, quem sou eu pra julgar? Quem? Quem sou eu pra julgar? Vem o Moon Blast aí nos Apidus. Sobrevive mais a essa altura. Qualquer prioridade minha mata. Oh, Senhor. Ai, caralho, viu? Muito bom. Ai, Jesus. Caramba. Vai entrar o Mungus. Mungus em campo. Amul. Falta ainda... Ainda falta um, né? Eu não posso comemorar antes da hora. Vou dar o Grass Glide nos Apidus, que é o único que não pode ser redirecionado. Enquanto eu dou só o Protect aqui na Primarina. Pra não deixar o Mungus botar ela pra dormir de novo. Max Guard. Protect na Primarina. O Grass Glide que não vai. Isla de Bomb também não. O Patamunus vai curando. Firmeza, Grass Glide. Não adianta dar o Perse Song agora, sinceramente. É, não adianta. O máximo que eu posso dar é o Moon Blast aqui. O Double Max Guard não sai. O Zap do Sky. Não era obrigado a matar o Zap, porque o Zap tá livre pra atacar tanto a Primarina quanto o Hillabon. Dá um Moon Blast pra ver se só se dropa ou o Space Attack, né? Porque o dano não vai ser tudo isso. Dropou. Então a gente tanca um pouco melhor. Sem Poison. A chance aí do Amungus tá bem zoada, né? Tá dando bem azar aí. Bastante azar nesse... Essa questão. Faltam os últimos ainda. Faltam os últimos. Faltam os últimos. Quem são os últimos? Politoad. Bem, como o Politoad é o último... O que eu vou fazer é simples. Eu vou sacar o Colossal. Enquanto eu dou o Perse Song aqui. Vamos ver o Protect no Politoad. E o Perse Song. E aí temos 3 turnos pra derrubar o Poop. A gente ainda aguenta com o Colossal. Que pega o Poison. Três turnos aí pro povo cair. Vou dar aqui... Protect em você. Ou na real... É o Heat Wave mesmo. Vou cair de qualquer maneira com você. Dá só o Aquajet no Colossal pra cair mais rápido. Apesar que eu não acho que eu morro no crítico do Aquajet. Nem cancelar batalhas de... Nice, sir! Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Ganhando dessa vez sem usar o Colossal, mano. Da hora. E Laboon fazendo serviço. Muito bom.